Por isso que eu não gosto de marcar pedal Também, se você for postar qualquer coisa, posta antes de eles chegarem Porque se depois, vai ter 400 mil postos A bola é uma sal da peste Nossa Você me mata Você está segurando Não, eu no máximo vou estar pegando uma chuva sozinho que eu vou estar aqui no barreiro Faltou alguma coisa para falar? Vamos lá